Manhã Se abrirão em flor E é preciso coragem Que a vida é viagem, destino do amor Abre o peito, coragem, irmão Faz do amor sua imagem, irmão Quem a vida se entrega A sorte não nega Seu braço e seu chão Manhã Respontando lá fora Manhã Já é sol, já é hora E os campos Se abrirão em flor E é preciso coragem Que a vida é viagem, destino do amor O rumo, a raça A roda, o rodeio O rio, a relva O risco, a razão Mas quem a vida se entrega A sorte não nega Seu braço e seu chão Manhã Respontando lá fora Manhã Já é sol, já é hora Já é sol, já é hora E os campos Se abrirão em flor E é preciso coragem Que a vida é viagem, destino do amor E aí A esperança Se abrirão em flor E aí Agora E aí Música